Após fazer uma temporada surpreendente, o Atlético Mineiro pode se consagrar também campeão da Copa do Brasil. E já visando 2022, as coisas podem ficar ainda melhor. Especulando diversos nomes, a torcida atleticana tem um favorito, e esse pode cair como uma luva. O jornalista Jorge Nicola, em seu portal, mostrou que esse sonho pode sim se tornar realidade. Com o contrato até o fim de 2023 com o Flamengo, Bruno Henrique tem uma multa rescisória de 35 milhões de euros. Mesmo com um valor alto, isso pode acontecer, e eu vou te contar tudo. Antes, se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever no nosso canal. Dessa forma você apoia nosso trabalho e recebe todo dia mais conteúdos, beleza? Bruno Henrique é um jogador diferenciado e se destaca muito por sua velocidade. Acostumado a correr também na Atleta de Conquista, tem dois fatores que podem determinar sua ida para o Galo. Os mecenas do Atlético Mineiro fez uma promessa que traria um reforço de peso e não economizaria para esse efeito. Bruno Henrique nunca escondeu de ninguém que é atleticano desde sua infância, e sua vontade pode fazer toda a diferença e pesar muito na sua negociação. Acostumado a brigar por títulos, esse é um fator que pode pesar muito. As conversas ainda não aconteceram, mas Nicola vê que sonho sim, não é tão distante assim. Vai tudo da vontade do jogador. E aí você torcedor atleticano, queria esse presente de Natal? Aproveita para deixar seu comentário. Bruno Henrique cairia como uma luva? Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado do conteúdo. Até amanhã.